Olá, Deus abençoe a sua vida, tamo junto, eu sou o Giga, muito prazer, te convido a se inscrever no meu canal e fazer parte da minha comunidade, a gente pesquisa o mercado, tenta ajudar você a encontrar o preço mais barato. Gostou do vídeo, deixa o seu like, o nosso Twitter e o nosso Discord estão na descrição, é importante que você nos acompanhe, porque nessas redes a gente coloca primeiro as promoções. Estamos aqui nela, na Pichal, sensacional isso aí, cara, a Pichal nesse maio tá que tá, ela tá que tá, ela tá bombando, rapaz, olha só isso, urgência, 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 urgência. Hoje tá daquele jeito que a gente gosta isso aí, com a memória da Tino Group, olha só, memória Tino Group com RGB, 8GB, 3.200, 3.200, cara, e olha só, série 16, hein, top em série 16, nota fiscal, garantia, 299 reais pra você, eu tô no Brasil? Estou chocado, é realmente sensacional essa memória aqui que a Pichal colocou nesse preço, a Pichal tá que tá, tem essa também, também da Tino Group, só que 3.600 MHz sem RGB, 299, é isso aí, como pode, 299, sensacional, gente, vamos aproveitar a CL18, 3.600, top demais. Mas e aí, qual que eu pego? Qual que eu vou dar aquela pegadinha? Qual que eu pego? Qual que eu pego, Guigão? Bom, cara, 3.600 o pessoal gosta de rodar com o 5.600X, 5.800X, apesar de que as controladoras desses processadores é 3.200. E na prática, se você colocar uma memória acima da controladora do CPU, você invalida a garantia dele, vou deixando isso avisado. Agora, muito dificilmente vai dar problema, né, 99.9% das pessoas não vão ter problema, você vai ter que ganhar na Mega Cina pra dar um problema, mas pode dar, né, vai com o cara, tá naquele, né, tem aquela sorte maravilhosa, o cara vai lá, coloca 3.600, 5.600, morre, pode acontecer. Mas assim, a memória, cara, você pode fazer um overclock nela pra 4.000, ela vai ficar a CL20, por aí, CL20, 22, 4.000 MHz, tá vendo? Top, hein? Agora, essa aqui é 3.200, tem o RGB. Ó, se você tiver o 3.600, tá de boa, né, o 3.600, porque a controladora dele é 3.200, o PopSync 600 também é 3.200, então vai ter o RGBzão. É uma decisão difícil, tá aí pra você, qualquer uma das duas, meu querido, você tá bem servido. É, e a gente tá aqui agora na Magazine Giga Games, e isso aí, uma loja parceira Magalu, que loja é essa? Cara, é o nosso link de afiliados da Magazine, todo vídeo eu tenho que falar, porque é uma dúvida constante do pessoal. É, a responsabilidade é da Magazine, você está comprando na Magazine, isso aqui é apenas o nosso link no qual você comprar através desse portal, você vai estar ajudando o nosso canal, nos dando aquela força aí para o seu passe aqui. O que acontece? A Empower, presta atenção na empresa que está vendendo. No caso, a Empower é uma empresa séria, eu posso falar isso porque eu tenho aqui, quer que eu jogo a real? Mais de 100 pessoas que compraram na Empower e deu certo, mais de 100. Então a gente tem uma taxa de sucesso com a Empower alta. A responsabilidade disso é da Magazine Luiza, é o monitor gamer Acer, 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 e Acer é uma das melhores marcas que a gente tem de monitores do mercado. 23.6 polegadas, 165 Hz, 0.5 ms com FreeSync, painel TN, o painelzão do bichão é TN. Cara, um dos melhores competitivos que tem custo-benefício do mercado. A gente pode bater o pé e falar isso assim de olho fechado. E é produto de R$ 1.400,00, está R$ 1.286,00 à vista. Dependendo da sua região, ainda pode rolar aquele fretão à vista. Cara, sensacional, ainda pode rolar o fretão à vista, não, não está ficando louco. Fretão grátis, né? Sensacional, cara, é um monitor diferenciado. Se você quer um monitor bom, está aí para você o Acer, o bichão é bom. E ele tem ajustes, olha lá. Tem ajustes de altura, de inclinação também, o bichão é bom demais da conta. E tem ele, cara, nossa, esse aqui é um sonho de consumo. É o Acer também, só que esse aqui é o Acer, né? Para começar, a telona dele é 27 polegadas. O bichão é grandão, né, cara? Curvo, olha que maravilha, cara, a curvatura dele. O monitor bonitão, né, bicho? Coisa boa é o TN, né, cara? Coisa boa, vou te falar, cara. Então, assim, é um monitor grande, 27 polegadas, tela curva, 240 Hz. Quem gosta de Valorant aí, Fortnite, cara, é ideal, perfeito para Valorant, Fortnite, CS, Rainbow Six. Sensacional esse monitor, sensacional. É monitor, cara, se você for bom, bichão, você se torna pro player, entendeu? É monitor de pro player isso aí. É, vou te falar, cara, é... Não, se não bastasse isso, o painel dele é VA. Tá bom, brocê? Ó, 27 polegadas, curvo, painel VA, 240 Hz, 1 MS. Tá de boa ou não tá? Não, e ainda tem a cereja do bolo vendida e entregue pela Magazine. A própria Magazine Luiza que tá vendendo feijão sem bicho, assim, é, cara, 100% fechado, entendeu? A sétima coisa tá perfeita, R$ 1.804,00. Você é louco, cara, sensacional, sensacional, sensacional. Caraca, cara, é assim, muito bom esse preço. E, assim, a prazo também tá bom, só 5%, hein? R$ 1.899,00 no cartão de crédito, tem até 10 vezes sem juros, dependendo da região da VA, o frete grátis. E você sabe que ACE é ACE. Então, assim, cara, ó, quem tá atrás de um competitivo, esse é o melhor que tem no mercado. Em relação a custo-benefício, tela grande, curva, VA, 240 Hz, marca boa, ACE, qualidade da ACE muito boa. Pô, tá aí, é redondinho, cara, um preço bem interessante tá aí pra você. Bom, estamos aqui nela, na empresa maravilhosa. Ó, ele tá vendendo uma fonte aqui de 500 watts, Thermaltake. A Thermaltake, de acordo com o fabricante Thermaltake, ele te dá a garantia de 5 anos, né? Que eu tô falando, não, fabricante. Thermaltake é uma marca bem respeitada no mercado, tá? Tem uma construção muito boa, é fonte diferenciada, recomendada pela Teclab. 253 reais no cartão de crédito, é isso que você tá vendo. Com frete reduzido. Você tem um frete fixo aí, se eu não me engano, tá 34 reais o frete. Cara, sensacional, sensacional. Porque essa fonte, ela é cara. Isso é fonte diferenciada, não é fonte barata não, tá? É fonte, entendeu? Top. Tipo, nível co-sert pra cima, entendeu? Tá aí pra você por 253 reais, 1,500 watts. Sensacional esse custo-benefício. Pra finalizar com a empresa maravilhosa, a gente tem aqui o Ryzen 5 3600. Que eu posso afirmar que é o 3600 mais barato do Brasil. E por que eu tô falando isso? Esse produto, ele tá 1.299, tem a Pichal com preço um pouquinho menor, 10 reais menor. Só que você tem o frete grátis. Gostou? É 1.299 com frete grátis. O frete oscila entre 30 e 60 reais, depende da região. Já vi região falar comigo que o frete é 80 reais de CPU. Mas vamos considerar 50, que é a média, 50 de frete. É 30, 40, 50 reais. Cara, só aí já ficou mais barato, porque na Pichal tá 10 reais mais barato, mas vai ter o frete. Então tá aí o 3600 mais barato do Brasil, só na empresa maravilhosa. É nela que a gente gosta, é isso aí. Cara, deixa o like. Deus abençoe a sua vida. Se inscreva. Um abraço, um beijo do Giga e até a próxima.